Foram mais de 20 anos esperando pelo tão sonhado asfalto. Finalmente ele chegou no Estância Shangri-La, em Goiânia. Mas a felicidade de receber o asfalto não chegou pra todo mundo. Essa aqui mesmo, olha só, é a Avenida Tupirama. Ali atrás a gente percebe que tá tudo sendo preparado pra receber esse asfalto. Só que esse trecho aqui, por onde eu tô andando, os moradores tiveram a notícia de que não vai ser asfaltado. E é um trecho importante, é uma avenida que liga a Geo 462 ao residencial Atalaia. Dá acesso pra muitos moradores e comerciantes da região. Vou inclusive chamar o Marcelo aqui, que vai conversar com a gente. Marcelo, quando chegou a notícia de que o asfalto viria, vocês ficaram felizes, acredito, né? Mas daí deixaram um trecho sem passar, é isso mesmo? Chegou certo a liberação para o nosso asfalto. Só porque devido a essa Avenida Tupirama aqui, que é da ligação de quatro setores e a Geo 462, onde existe um setor já asfaltado, não vai ser feito asfalto. A avenida, que não tem asfalto e nenhuma estrutura, recebe um movimento considerável de veículos. O lugar dá acesso a setores como o Shangri-La 1 e 2 e residencial Antônio Barbosa. Bem aqui ao lado, olha só, é uma área de reserva ambiental. E ali no meio é possível a gente ver uma demarcação que o pessoal da prefeitura passou, porque seria então a continuidade da avenida. Mas, como eu disse, os moradores foram informados que não vai ser passado então o asfalto por aqui. Um dos principais problemas seria aquela chacra, que está invadindo parte então da avenida. Luciane, conta pra gente, essa foi a explicação inclusive de algumas pessoas da prefeitura, que esse seria um dos problemas. Sim, esse é o problema que o pessoal da chacra está pegando, parte da avenida da prefeitura. Então, falaram que não vai continuar e a avenida precisa ser continuada, porque ela entra da ponta e sai até na Geo 462. Luciane, conta que por causa da poeira, muita gente adoece na região. Problema de saúde gravíssimo. Meu filho, então eu pego o exame e mostro. Estou gastando horrores de dinheiro com ele, é muito grave o problema de saúde dele. E não só meu filho, várias pessoas aqui, os idosos, crianças, tudo está com problema respiratório. A indignação é tão grande que, olha só, o pessoal vem preso para poder reclamar aqui da falta do asfalto. A Tatiana é uma das moradoras mais antigas, está aqui na rua há cerca de 20 anos. E estava me dizendo que a última vez que passou aqui um caminhão da prefeitura, um trator para poder fazer algum serviço para melhorar a situação, foi há oito anos, a Tatiana? Há oito anos, Patrícia, que eles passaram aqui, tiraram os entulhos. Você pode ver a situação que é a nossa rua, a queda d'água que vem da W7, cai toda aqui. É a maior dificuldade para mim subir na minha rampa. Tem isso aqui, porque a gente que pede, a gente que faz dos braços próprios. São os próprios moradores que, olha só, jogam o entulho aqui, tentam resolver a solução, dar uma solução para o problema, cortam também a mata aqui ao lado. E o imposto, ele é cobrado, vocês pagam o IPTU? Todo ano tem que pagar. No setor vizinho, que também está recebendo asfalto, um problema antigo tira o sossego de quem vive e passa pela região. Aqui no Residencial Antônio Barbosa, setor vizinho, a estância Xangrilá, um outro problema. Olha só, aqui atrás está a Avenida Esperança, que deveria, segundo os moradores, ser duplicada, ter continuidade aqui, já mudando de nome, como a Avenida Antônio Barbosa. Só que isso não aconteceu. E já há anos é um pedido de vocês, né? Está chegando o benefício do Antônio Barbosa e vai ficar esse pedaço aqui, ó, trazendo transtorno. Porque isso aqui já existe há muito tempo, esse transtorno, porque direto tem acidente aqui. Existe essa faixa ali, ó, que vocês podem ver que é uma faixa transversal de sinalização, muito ruim. E as pessoas que passam por aqui, que é do interior, eles não têm conhecimento da realidade da situação. É onde que acontece o acidente. Essa árvore aqui mesmo já foi vítima de vários carros. Muita gente passa reto aqui? Passa reto, uns passam por aqui. Já passou um motoqueiro aqui, conseguiu encaixar lá naquela poste de energia. Bateu lá, ficou aí a gente que tem uns grupos no WhatsApp que a gente acaba conseguindo até dar um suporte para essas pessoas, né? Então, o pedido é para que se passasse, continuasse aqui a Avenida para evitar acidentes. Evitar acidentes e complementar de forma correta, né? Então, vamos lá.